Então, está começando o quarto episódio da série Começando do Zero USA. Hoje eu vou mostrar para vocês como é o dia a dia do americano, algumas regras básicas. Mas antes disso vamos falar sobre drive license que você vai precisar, uma conta no banco e alguns detalhes que vão fazer a sua vida muito mais tranquila aqui nos Estados Unidos. Seja como turista ou como residente, algumas regrinhas básicas, você vai sentir muita falta se não souber antes. Um grande abraço! Bom, nesse episódio eu quero apresentar para vocês algumas regras de convívio social. É óbvio que independente do país onde você se encontre, as culturas são diferentes. O Brasil tem uma cultura muito próxima dos Estados Unidos, mas mesmo assim você precisa se atentar a alguns detalhes que fazem toda a diferença no convívio do seu dia a dia. Uma delas é que quando você chega nos Estados Unidos, algumas coisas são padrões. Você vai ter acesso a um carro, o veículo que você vai dirigir literalmente igual você dirigiria no Brasil, porém você tem coisas muito simples e você precisa prestar atenção. Recentemente eu falei inclusive num vídeo sobre isso, mas aqui na nossa série, começando do zero nos Estados Unidos, eu não quero que você já comece com problemas. Então uma das coisas muito importantes aqui nos Estados Unidos é, as regras de trânsito aqui são aplicadas literalmente como elas foram criadas. Então o que eu quero dizer com isso? Stop, aquele vermelhinho lá do pare, ele não é um sinal vermelho. Teoricamente muitas pessoas no Brasil você olha para o lado e passa direto. Aqui nos Estados Unidos você é obrigado a parar e esperar por três segundos. Isso é regra número zero. Você não pode esquecer disso. Vão encontrar inclusive, vai existir vários cruzamentos que você vai ter quatro stops. Quem tem o direito de sair primeiro? Quem chegou primeiro é ordem de chegada e todos eles vão parar, esperar três segundos, aguardar todos os carros saírem e você sai. É ordem de chegada e ainda assim você tem que parar três segundos. Outra coisa importante é que o limite de velocidade aqui nos Estados Unidos é muito levado a sério. Muitas pessoas correm, correm, mas eles arriscam. No momento que é pego pela polícia vão ser multados, as multas são muito duras. E para você que está aqui às vezes passando uma temporada mais longa e como turista ou mesmo como um residente recém-chegado, talvez isso possa complicar o seu processo imigratório ou o seu passeio. Então evitar velocidades excessivas, independente da sua pressa, evite. Aqui eles não vão aliviar. Bebida com álcool aqui, assim como no Brasil, aqui também é proibido. Porém aqui o DIY, como é conhecido aqui, ele não tem perdão. No Brasil você paga a multa, você daqui a um ano pode de novo fazer a provinha e tirar a sua habilitação. Aqui não. Se você for pego no DIY, você pode até voltar a dirigir, mas pro resto da sua vida vai ficar no seu prontuário. E sem sombra de dúvidas, se o seu sonho um dia é viver aqui nos Estados Unidos, seu sonho foi por água abaixo. Então evite o DIY. Está andando numa avenida, atrás de um ônibus escolar. Em horário escolar ele pode parar a qualquer momento e abrir uma plaquinha de stop pra você parar. Independente da faixa que você se encontra, você precisa parar. Essa é a lei. O ônibus parou, ele botou a placa pra fora de stop, você tem que parar e aguardar ele recolher a placa de stop. Quando você está passando na frente de escola, às vezes tem um sinalzinho piscando lá em cima. E vai ter a velocidade da via. Normalmente é de 15 a 20 milhas, depende do estado, da região que você se encontra. Ele piscando, na velocidade que você se encontra, ela tem que ser reduzida para a velocidade que marca naquele piscador. Se for 15 milhas, mas a avenida é de 45, você não pode passar a 45. Você tem que ir no momento que tem no chão escrito School Zone, área escolar, você precisa frear seu carro e passar ali a 15 milhas. Sempre de cinto de segurança, são regras muito simples, muito básicas. Por quanto tempo vale minha habilitação? Sua habilitação vale nos Estados Unidos por 3 meses como turista, independente do tipo de visto que você tenha. Se você está como estudante, como homem de negócio, mulher de negócio, L1, H1B, EB5, não interessa a classificação do seu visto. Sua habilitação legalmente vale por 3 meses. Claro, sua habilitação no Brasil está válida, você é parado na rua, mesmo que você já esteja dentro do país há 6 meses, 7 meses, 8 meses, ela ainda é válida. Às vezes o policial não leva em consideração o seu período que você deu entrada nos Estados Unidos. Para ele saber disso, ele precisaria cobrar seu passaporte e você legalmente pode apresentar um documento com foto brasileira e ele aceitar. Se ele cismar, ele vai querer puxar o seu I-94, querer saber quando você entrou e sua habilitação não estando válida, você não pode dirigir, vai ser multado, o carro recolhido, vai ter problema. Então, o que tem que ser feito? Vou ficar um período mais longo nos Estados Unidos? O que você tem que fazer? Obviamente, você precisa tirar uma habilitação americana. É difícil, Luiz? Não é difícil. Você precisa prestar atenção no seguinte, enquanto seu I-94, se você não sabe o que é o I-94, eu vou explicar rapidinho. O I-94 é um documento público, se você digitar no Google aí, I-94 form, de formulário, corta no M, I-94 form, é o primeiro que aparece na pesquisa do Google. Clicando nele, você vai clicar lá em aceitar, ele vai avançar e vai ter uma página onde você pode entrar com o seu passaporte e o seu nome, seus dados, dados de nascimento e ele vai te mostrar não só o histórico de todas as vezes que você entrou nos Estados Unidos, como da última vez que você entrou e até quando você pode permanecer. Essa folha, você precisa imprimir ela junto com o comprovante de residência americano, aí eu não resido nos Estados Unidos, mas você tem algum endereço aqui nos Estados Unidos, endereço, alguma carta que você receba, algum documento, qualquer coisa, ou de algum tio, de algum amigo, alguma residência que você possa dizer, é aqui que eu resido? Você tem direito a tirar a sua drive license, a sua habilitação. Com esse comprovante de residência, Mercedes III, com a sua habilitação brasileira, o seu passaporte e o I-94, você na Flórida, na Califórnia e alguns Estados tem que verificar, você pode tirar a sua habilitação. Se você tirar no Condado de Daisy, que é o Condado de Miami, por exemplo, ela vale para um ano. No Condado de Broward, a região aqui é mais complexa, é mais difícil de lidar com eles e eles vão te dar a sua habilitação pelo período do seu I-94. Se o seu I-94, que é o I-94, estiver dizendo que você vai ter que voltar para o Brasil em seis meses, é essa a validade da sua habilitação. Porém, ela vale para sempre. Sempre que você for no Brasil e voltar, a sua habilitação pode ser renovada pagando uma taxa de renovação. Para tirar a habilitação é muito barato, você vai pagar 20 dólares. Porém, para renovar, o teu custo aumenta e vai para 48 dólares. Na prática, eu fiz isso, fui lá e esperei o dia inteiro. A diferença do Brasil em tirar a habilitação do Brasil, tirar a habilitação dos Estados Unidos, é que no Brasil você demora meses para concluir o processo. Aqui nos Estados Unidos, você vai de manhã cedo, no final do dia você está com sua habilitação na mão. É uma prova teórica, que você pode estudar com os links que eu posso te apresentar. Vou ver se eu coloco na legenda os links de alguns locais para estudar. Esse site que eu vou te apresentar, ele serve para os Estados Unidos inteiros, independente de onde você se encontre para fazer a prova. Na Califórnia mesmo, já fiquei sabendo que a prova está em português. Aqui na Flórida, você pode fazer espanhol ou inglês. Estudando um pouquinho, você vai fazer a prova teórica. Terminou a prova teórica, você vai lá para fora, fazer a prova com o seu veículo. É importante que o veículo esteja com o seguro em dia e dentro do documentado. A pessoa que vai fazer a prova com você, o habilitador, vai cobrar os documentos do carro antes. Estando tudo ok, você vai pegar seu carro, pode ser um carro de locadora, sem problema nenhum, e vai fazer o percurso exigido e as manobrinhas básicas que você, com certeza, se já é motorista, não vai ter nenhum problema. Aprovado, é só aguardar, você sai com a sua habilitação na mão. Essa habilitação, ela é muito importante, pois ela vai abrir portas em vários locais para você. Feito isso, bom gente, primeiro o seguinte, deixa eu compartilhar esse momento com vocês. Olha a minha cara de triste. É um dia só, mas horas esperando, horas e horas. Fazer o que, né? Vira aí que sofrimento. Esse é o local que eu disse. Eu estava lá fora, depois que fechou, cansado, eu já estava fazendo a questão de seguro saúde. Aí fui lá e gravei esse pedacinho aí para vocês terem uma noção, que é um negócio muito simples. Olha como é que é a portinha para vocês verem. Para você que está em Miami, o local ideal é aqui, na divisão de drive license. Você pode pesquisar uma perto da sua casa. Essa daqui eu vou botar o endereço para vocês, mas vocês podem procurar por outra mais próximo de onde você se encontra. Vamos lá. Então, com a habilitação na mão agora, eu, com a minha habilitação, posso abrir conta em banco. Eu posso fazer várias coisas que você, sem uma drive license, não conseguiria. Apesar que, com o seu passaporte e um endereço aqui nos Estados Unidos, você consegue abrir conta em qualquer banco. Porém, existe a possibilidade, eu quando vim aqui há muitos anos atrás, eu não sei se isso permanece. Eu tenho quase certeza que sim, com o seu passaporte e um comprovante de residência brasileiro, você também consegue abrir conta aqui nos Estados Unidos, inclusive receber sua correspondência no seu endereço no Brasil. Se serve de dica, os melhores bancos para se ter conta aqui nos Estados Unidos, são aqueles que vão te dar um cartão de crédito sem você ter nenhum tipo de crédito. Porque aqui nos Estados Unidos existe um negócio chamado Social Security. Você tem que ter um Credit Score. Se você não tem um Social Security, você só vai obtê-lo tendo um visto especial para isso. Ou sendo um cidadão americano, ou residente legal através do Green Card. Você não tendo ele, você jamais vai obter crédito nos Estados Unidos. Porém, existem mecanismos para você obter crédito. É importante fazer um cartão Pre-Pay. O que é o cartão Pre-Pay? Você vai no Elfargo, que é um dos bancos aqui, abre uma conta e fala, eu quero fazer um cartão pré-pago, um Pre-Pay. E você vai conseguir abrir sua conta e ter um cartão Pre-Pay. Você deposita lá mil dólares, dois mil dólares, três mil dólares, não interessa. É o valor que você quiser, quinhentos dólares. O seu cartão vai ter esse limite. Com esse cartão, você vai construindo o seu crédito. Se lá na frente, você conseguiu o seu Social Security, através de um visto especial legal, você já tem crédito, histórico de crédito. Ou mesmo, na hora de comprar um carro. Vai comprar um carro? Comprando o seu nome, esse papo de comprar em nome de terceiro, para facilitar o esquema e tudo. Não tem esquema aqui nos Estados Unidos. Comprando o seu nome, vai pagando a parcelinha. Isso vai gerando crédito para você, para quando você tiver o seu documento definitivo, o seu Social Security. Com o cartão Pre-Pay, você pode fazer tudo aqui nos Estados Unidos. Alugar carro, comprar passagem, pode fazer qualquer coisa. É um cartão de crédito. Porém, você também recebe um cartão de débito, que o cartão de débito americano, ele é um pouco diferente do nosso brasileiro aí. Ele não é só débito. Eu posso também passar ele como crédito. Então, em algumas situações, em que eu tenha que passar exclusivamente cartão de crédito, como compras online, eu passo o meu cartão de débito, alegro que ele é de crédito, e assim ele vai funcionar. Então, entendeu a dica aí, gente? Ah, aspas, o Banco do Brasil, aqui nos Estados Unidos, tem uma oportunidade para você, brasileiro. Não é querendo fazer propaganda para os caras, não. Mas a ideia é muito boa. Você tendo uma conta no Banco do Brasil, a internacional, aqui nos Estados Unidos, você abre uma conta no Banco do Brasil, você pode mandar até 12 mil dólares por mês para os Estados Unidos, isento do tal do IOF, aquele IOF de transferência, de mandar para fora. Segundo o Banco do Brasil, essa é uma política deles, eles podem mudar a qualquer momento. Se você estiver assistindo esse vídeo um tempo posterior, consulte primeiro, mas isso seria uma grande oportunidade para você mandar dinheiro para cá sem ter nenhum estresse. Inclusive, para as suas viagens de turismo, você que viaja muito para cá, na sua próxima viagem, abra uma conta no Banco do Brasil, escolha lá uma opção. Eu não quero pagar mensalidade por mês, porque eu não quero ter cheque, não quero ter nada, eu quero ter uma conta só. vai ter seu cartãozão de débito lá, e aí toda vez que você mandar dinheiro, você chega aqui, saque em dólar, sem nenhum estresse, um câmbio, uma taxa de câmbio mais favorável. Alguns bancos, como o Citibank, também fazem isso, o HSBC também faz isso, você pode abrir uma conta aqui no HSBC Internacional, e tem uma conta no HSBC Brasil, e você tem essas facilidades de transferência de câmbio. Seguindo, como eu estava dizendo para vocês, a convivência social aqui é um pouco complexa. Eu normalmente costumo dizer o seguinte, o dia a dia nosso se resume em comer, trabalhar, se divertir, e fazer uma série de coisas, dirigir carro, que são constantes. Então é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo, para que vocês entendam como é essa rotina. Cober em restaurante aqui, normalmente vai sair muito caro. Restaurante brasileiro, me desculpem vocês brasileiros, como eu disse no vídeo agora, eu vou mostrar para vocês a minha opinião sobre comer nos Estados Unidos. Os restaurantes são maravilhosos americanos, não são caros, são bem vantajosos comer em família. Um prato, normalmente, você pode dividir com outra pessoa. Se você é uma pessoa que come razoavelmente bem no Brasil, aqui um prato americano dá para você, para sua esposa, para quem estiver contigo. Ou, se você é aquela pessoa que come muito, o prato americano ali se vir perfeitamente, você não vai precisar repetir. Em contrapartida, tem que saber escolher. Para o dia a dia, para quem trabalha, corre atrás, o restaurante cubano sempre são os melhores. Hoje eu fui num e veja no que deu. Então, gente, comer é muito bom, comer nos restaurantes americanos é melhor ainda. Plaquinha maravilhosa aí, God bless America. Vem para cá, é uma beleza. O melhor lugar para você comer, você que é brasileiro, não é comer em restaurante brasileiro. Infelizmente, bom, eu sei que vai ter muito brasileiro que vai ficar chateado comigo, dono de restaurante, mas vocês têm que aprender a cobrar um preço mais justo do nosso povo. é a comida mais cara aqui dos Estados Unidos, é a culinária brasileira. Normalmente, então, eu corro para quem? Para o cubano, porque o cubano, eles fazem uma comida muito boa, ela é deliciosa, feijãozinho brasileiro, tem o arrozinho branco, você vai poder comer aquele bife, aquela comida que você está acostumada, um peixinho, tudo num padrão sensacional, atendimento bife, cafezinho e tudo mais no final. Muito parecido com o Brasil, chega a diferença, o preço assim, a continha aqui, nós somos quatro pessoas, comemos quatro, bebemos e tudo, tem uma conta aqui agora, vamos botar aqui para a gente mostrar para eles, a de 52, era 7,90 a cada prato, bebemos e comemos e aproveitamos, e aqui está o valor para pagar. Aqui embaixo, vocês podem observar que tem uma informação seguinte, tip, para você colocar a comissão, aqui nos Estados Unidos, o imposto vem por fora, você vai ver que o valor total da compra, ela é menor, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, o valor total, ele já colocou aqui, o Texas, e fique ligado nisso aqui, ó, a comissão já está inclusa aqui, nesse caso, alguns restaurantes colocam lá embaixo para você colocar de novo, se isso aqui não estiver incluso, você coloca aqui, se o cara te sacaneou e enfiou aqui automático e gratuito, ele está sendo malandro, no Brasil, isso é normal, e os 10% incluso, aqui nos Estados Unidos, não, a maioria não coloca, então eles olham para a gente, vê que a gente é turista, que é brasileiro, esse restaurante cubano está tentando me dar a volta, eles não fazem isso, mas ele tem lá no computadorzinho dele, ele fala assim, colocar, porque ele acha que a gente não vai pagar, porque o brasileiro não gosta de pagar o tips, galera, tem que dar o tips para os caras, é igual os nossos 10% aí, se você não dá, fica parecendo que você não gostou da comida, que você está se sentindo mal, em média 15% é um valor justo, ele cobrou aqui 15%, pode olhar lá de novo, o 7,64, se você somar aqui os dois, vai ser proporcional a 15% esse valor, mas lá embaixo ele coloca de novo, o que é errado, não pague, você só tem que pagar os 15%, se não tem, pague, 15% está de bom tamanho, se tem, você risca, faz aí, como é que vai fazer agora, risca aí para o bicho, risca o tips, não aceita, coloca, repete o valor total do seu cartão, 65, e um abraço assim lá embaixo, PT Saudação, estamos juntos, essa dica é para você aí, não ser enganado aqui nos Estados Unidos, eles são bem malados também, não é só no Brasil não, bom gente, vocês viram aí o que dá, então presta atenção, para vocês não serem enganados, a galera aqui, não perdoa, a dica que eu te dei do restaurante, é sensacional, da habilitação, você não sabia, que pode tirar habilitação, pega o documento americano, é uma identidade, vale para tudo, com essa identidade, você pode entrar em escolas aqui, inclusive escolas públicas, você sabia que tem um curso de inglês aqui, todo condado tem esse curso de inglês, você paga 30 dólares por um semestre, isso mesmo, pesquise sobre os cursos de inglês, do governo, qualquer pessoa pode estudar inglês aqui nos Estados Unidos, pagando meros 30 dólares por um semestre, é um curso público, você precisa estar legal aqui, porém eu observo que 90% das pessoas não estão legal nos Estados Unidos, inclusive turistas fazem esse curso de inglês aqui, é uma escola que você pode escolher pela manhã ou pela noite, de acordo com o curso, você vai ficar 4 horas todos os dias, segunda a quinta, da sexta normalmente não tem aula, se quiser eu boto o link aí para vocês, mas é uma puta dica legal, para você fazer curso de inglês, eu pago pelo governo americano aqui para você, é uma parada legal, eu não sei como é que é a questão de legalidade, eu fiz só com a minha drive license, entreguei minha drive license e fizeram meu cadastro, como eu disse, a drive license aqui, que é a habilitação americana, vai te abrir várias portas, você não vai ter dificuldade em lidar com bancos, em você lidar no dia a dia, fazer cadastros, é importante chegar e já tirar sua habilitação, essa dica é muito boa, regra de convivência básica, no dia a dia, respeito pelo seu próximo, é muito importante, e em especial, Luiz, quero ficar nos Estados Unidos, tem alguma dica que você possa me dar? Eu vou te dar uma dica importante, nunca fique legal, seu período de turismo está estendendo, chegou 6 meses, aplica a extensão, fica mais 6 meses legalmente, tem oportunidade de aplicar para estudante, está demorando um ano para sair a resposta, aplica um F1 de estudante, vai ficando, eu não quero ir embora mais para o Brasil, mas eu quero ficar aqui legalmente, faz a coisa direito, não minta para os caras, não precisa, qualquer coisa, volta no Brasil, volta para cá, não mente, monta um negócio para você, nos próximos vídeos, nós vamos tratar de como montar uma empresa aqui nos Estados Unidos, como ser empreendedor, como foi que eu consegui, começando do zero, vencer aqui nos Estados Unidos, é mais fácil do que você pensa, porém, a honestidade aqui, abre portas, o americano não está acostumado com mentira, quando ele descobre que você mentiu uma vez, ele nunca mais confia em você, porque para ele, a mentira, ela não tem nenhum sentido, se é uma coisa que não tem sentido, e ele não te entende, ele vai manter a distância de você, porém, eu quero deixar isso para vocês, são dicas básicas de convivência, para você poder vir para os Estados Unidos, e ter uma boa estadia, e não ter nenhum tipo de problema, e aproveitar as oportunidades, está aqui, abre uma conta no banco, tira sua drive license, coma bem nos restaurantes, sem pagar caro, restaurante cubano, é sempre uma boa opção, siga aí o fluxo, e com a drive license, você é um residente da Flórida, ingresso mais barato para você, ir nos parques da Flórida, em Orlando, aproveite essa oportunidade, você não sabia disso? Você vai pagar muito menos, você paga 150 dólares, por um ingresso do Universal, e se você tem a drive license, e fala que é residente americano aqui, e você passa a ser, você simplesmente compra um ingresso anual, por 200 dólares, para você vir o ano inteiro, participar, entrar nos parques, nos dois parques do Universal, durante o ano inteiro, a drive license se abrindo porta para você, essa dica também, talvez você não sabia, estamos juntos gente, mais uma vez, obrigado, no próximo vídeo, a coisa vai endurecer, nós vamos tratar de assuntos mais técnicos, as questões de comprar um imóvel, comprar um carro de verdade, como fazer financiamento, aqui nos Estados Unidos, conseguir crédito dos bancos, como é que se faz, para a gente poder, ser um investidor, entrar com visto pesado, de investimento, vale a pena? vamos empreender, montar negócios, eu vou ajudar você, estamos juntos, obrigado pelo carinho de todos, simplesmente, o dia todo, tirando drive lines, renovando, para poder fazer na prática, para vocês, plano de saúde, tudo mais, tudo, para poder, fazer na prática, série, explicar para vocês, realmente, como funciona, o dia todo, até tivemos que pedir amigos, para buscar as crianças, nas escolas, porque não deu tempo, em fila, indo de canto para o outro, bom, vamos lá, espero que vale a pena, que tenha ajudado vocês aí, vamos seguir, esse episódio, deu trabalho, estou postando um pouquinho, mais tarde, uma aspas, não deu para falar, sobre o plano de saúde, mas no próximo episódio, eu vou inserir esse assunto, que ele também é muito interessante, fazer um plano de saúde, aqui nos Estados Unidos, não foi difícil para a gente, também não vai ser, para vocês também não, vamos dar uma dica legal, e aí